Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando a vocês a como está fazendo pontos na TG, ou seja, na missão de guerra. E galera, já aproveitando o bala, já puder deixar aquele like para ajudar o canal. Caso você queira receber mais conteúdo de Kabal, basta você se inscrever. E caso queira receber notificado, talvez esse é um vídeo novo de Kabal aqui, é só você ativar o sininho aí, bem aí do lado. Então, sem mais demoras, galera, bora para o vídeo? E aí, pessoal, para quem me conhece, eu sou o C, e está começando mais um vídeo aqui. Galera, para vocês fazerem pontos na TG, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estar entrando na TG. Atualmente, galera, se você for capela, a TG está um pouco difícil para você estar entrando, pois tem uma grande quantidade de capelas e pouca quantidade de prósperas. Então, se você for querer entrar facilmente na TG, é como se você está pegando a nação de próspero, tá? A única coisa que vocês não terão ao entrar na unidade próspero, né, é que vocês não terão a bandeira, né, essa bandeira aqui de dar 10% em experiência, drop, né, em skill de experiência e AP, né? Só que todas as guerras vocês vão estar ganhando, né, até hoje eu nunca vi um capela ganhar, o pessoal do capela está ganhando, né? A maioria das vezes é o próspero e tem grande facilidade de você estar entrando na TG. Agora, se você for da unidade capela, você tem que entrar bastante rápido na TG, né, para estar entrando na guerra, tá? Beleza, pessoal? Aqui a gente está no mapa de guerra, tá? O que a gente vai estar fazendo para fazer pontos, tá? Galera, existem atualmente quatro maneiras, tá, de estar fazendo pontos na TG. A primeira maneira, né, que é a maneira, assim, ao meu ver, a mais ruim, né, é fazendo torres, galera. Só que vocês vão fazer torres com alzes, tá? Já que vocês fizerem com pontos, vocês não ganharão pontos na TG. Então, vocês têm que fazer com alzes, vocês vão ter que gastar alzes para farmar pontos na TG. Então, essa opção, né, é uma opção que tem como fazer pontos, só que é a opção mais ruim, né, a opção é que eu não aconselho, né, vocês estarem fazendo. A segunda opção, galera, de vocês estarem fazendo pontos na TG, né, é batendo em estruturas, monstros, né, qualquer coisa, né, que você consiga bater, ou seja, em guardiões, torres, né, portais da base inimiga, né, qualquer coisa que vocês, de estrutura que vocês forem bater, né, vocês ganharão bastante pontos, tá? Essa aí é a segunda maneira de fazer pontos na TG. A terceira maneira, galera, é a maneira, assim, mais rápida, né, de conseguir pontos na TG. A maneira mais rápida, né, porém, é a maneira, assim, mais difícil, né, devido que você consegue muitos pontos, né, é batendo ou matando players inimigos, né. Simplesmente você vai chegar no meio da galera, se você for um duelista, né, como você está fazendo aqui agora, ativando a sua skill de mortalidade e todo o seu dano de uma vez, pra você chegar no meio da galera e sentar a porrada em todo mundo que você conseguir. Se você conseguir matar uma pessoa, você já ganha automaticamente 10 pontos, ou seja, você vai ganhar a pontuação do dano que você der nos personagens, né, nos inimigos, mais 10 pontos a mais por cada player que você matar. Se você matar um player, você já ganha automaticamente 10 pontos. E, galera, a quarta e última maneira, né, de vocês fazerem pontos, tá, é morrendo, morrendo, literalmente isso, é morrendo. Se você, cada vez que você morre, você ganha 5 pontos automaticamente, ou seja, pra você matar, você ganha 10, você morrer, você ganha 5. Então, se você morrer 10 vezes na TG, você vai ter 50 pontos. Então, morrendo, né, você já consegue pontos. Tem muita gente que simplesmente entra na TG e deixa o personagem parado lá, pra ele ficar morrendo, e no final da TG eles conseguiram dar uns 80, 90 pontos, né, simplesmente sem fazer nada, ou seja, somente morrendo, tá. Então, galera, essa é a quarta opção pra vocês estarem conseguindo pontos, tá. Galera, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse tutorial aí de fazer pontos na TG, se você concorda ou pensa de maneira diferente, tá. Deixa aí nos comentários pra gente tá crescendo junto aqui no cabal, tá. E, galera, como eu falei, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdo de cabal, é só você se inscrever e se quiser ser notificado pra ver se é um vídeo novo aqui no canal, é só ativar o sininho. Então é isso aí, até a próxima aí. Falou! Falou!